Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 16 de setembro, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 65 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores da pauta 126 das cidades de Água Fria, Alexânia, Cristalina, Damianópolis, Goiânia, entre outras. A sessão foi presidida pelo conselheiro Niro Rezende. Participaram também os conselheiros Valsenor Brás e Fabrício Mota, o conselheiro substituto Flávio Luna e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube e você também pode acompanhar todas as notícias do Tribunal nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo do YouTube e você também pode acompanhar todas as notícias do Tribunal nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.